De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a ortopedista funcional dos maxilares, doutora Nádima Moraes Jardim Gomes. Ô Nádima, nós estávamos comentando no bloco anterior que é possível quando uma pessoa vai fazer um implante, aí já tem uma idade, já está numa idade adulta, e às vezes precisa fazer esse trabalho de ortopedia para descruzar um dente, para abrir espaço, para ter essa oclusão correta, né, quando vai fazer essa correção. Mas isso também, a pessoa pode ganhar outros ares também, né, porque uma boa dentição rejuvenesce, né. Você tira a ruga de expressão e você tira, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma fisionomia emburrada, às vezes é a má oclusão, você descruza, a pessoa volta a sorrir e descruzando aquela mordida traz um aspecto mais harmonioso na face, então isso é uma consequência. E tem uma coisa interessante também que eu faço, que é acoplado a essa técnica, existe uma técnica que se chama biocibernética, e é uma técnica que você mexe, cada dente é relacionado com o órgão, e você às vezes tem um distúrbio, uma atresia na região de pré-molar, que é depois do canino. Ali, aquela atresia, quando você está com ela cruzada, a pessoa normalmente tem pedra nos rins, o problema é de infecção de rim. Quando eu abro o espaço e descruzo aquela cinturinha que teria na região de pré-molar, a pessoa às vezes pele a pedra. tem o órgão de reprodução também, que é o dente 7, que é o segundo molar, às vezes ele está totalmente inclinado, a mulher estéreo às vezes me procura, mas para pôr o dente no lugar, não que saiba disso. Então eu desinclino aquele dente e a pessoa é engravida, eu tenho 4 casos no custódio. Olha menina! Porque esse negócio também é assim. É muito linda essa técnica. Como que chama isso? Chama biocibernética, porque mexe com todos os órgãos. A hora que você der a oclusão correta, toda a parte sistêmica equilibra. Então todo dente, cada dente é relacionado com o órgão. Olha só que maravilha! Então tem a tabela que a gente segue e é muito interessante. isso porque a gente faz uma anamnese de cliente e toda a minha vida, essa trajetória de 34 anos e 36 que eu estou formada e 34 que eu faço isso, é muito lindo porque você vê o benefício que você pode dar para o cliente. Uma pessoa, né? Então eu fico muito feliz e o cliente fica também. Muito mais! Mas eu que não sou mais feliz ainda de saber que tudo tem jeito. Conhecemos uma técnica nova, não conhecia, não sabia. É muito bom poder esclarecer a todos vocês. Querida, muito bom tê-la aqui conosco e a gente vai trazê-la mais vezes. Muito obrigada! Obrigada, amor! Pessoal, beijos e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que mais combina com o verão? Fisioforma, é claro! Na Fisioforma você faz tratamentos personalizados para acabar com a gordura localizada, com a celulite, ainda pode fazer depilação progressiva definitiva e ficar livre dos pelos de vez. As profissionais são altamente capacitadas e os aparelhos dão mais alta tecnologia. Agora, tem novidade também na clínica de Ribeirão Preto, você pode fazer o seu bronzeamento, um sistema exclusivo da Fisioforma que vale a pena você conferir, viu? Não é aquela câmara de raios UV, também não é aquele bronze a jato. É uma novidade aprovada pela Anvisa que você pode fazer com total segurança, vai ficar com uma cor linda, linda, linda. Bom, já sabe, né? Para ficar linda nesse verão e em todas as estações do ano, faça o seu tratamento na Fisioforma. É muito bom o tratamento aqui da Fisioforma, as profissionais são muito simpáticas, eu adorei, adoro grunquir, todas me tratam muito bem, sempre sorrindo, muito legal.